Ode ao Burguês, de Mário de Andrade, narração de Raquel Moraes, em 2021. Eu insulto o burguês, o burguês níquel, o burguês burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem que sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Eu insulto as aristocracias cautelosas, os barões lampiões, os condos joões, os duques zurros, que vivem dentro de muros sem pulos e gemem sangues de alguns mil réis fracos, para dizerem que as filhas da senhora falam francês e tocam plantain com as unhas. Eu insulto o burguês funesto, o indigesto feijão com tocinho, dono das tradições, fora os que algarismam os amanhãs. Olha a vida dos nossos setembros, fará sol, choverá, arlequinal. Mas a chuva dos rosais, o êxtase, fará sempre sol. Morte à gordura, morte às adiposidades cerebrais, morte ao burguês mensal, ao burguês cinema, ao burguês tilbury, padaria suíça, morte viva ao Adriano. Ai, filha, que te darei pelos teus anos um colar, conto e quinhentos. Mas nós morremos de fome. Come, come-te a ti mesmo, ó gelatina pasma, ó pirê de batatas morais, ó cabelos nas ventas, ó carecas, ódio aos temperamentos regulares, ódio aos relógios musculares, morte infâmia, ódio à soma, ódio aos secos e molhados, ódio aos sem desfalecimentos nem arrependimentos, sempre e ternamente as mesmices convencionais. De mãos nas costas, marco eu o compasso, eia, dois a dois, primeira posição, marcha, todos para a central do meu rancor inebriante. Ódio e insulto, ódio e raiva, ódio e mais ódio, morte ao burguês de giólios, cheirando religião. E que não crê em Deus, ódio vermelho, ódio fecundo, ódio cíclico, ódio fundamento sem perdão. Fora! Fu! Fora o bom burguês! Para ler outros poemas, acesse www.poeteiro.com Contato, iba, arroba, ibamendes.com Para ler outros poemas, acesse o horno,